E a equipe da Secretaria de Obras de Bacabal está agora aqui no bairro Novo Bacabal precisamente aqui na rua São Francisco onde o prefeito Edivan Brandão, acompanhado de vereadores, secretários e lideranças populares anuncia, na verdade, iniciando a pavimentação aqui na rua São Francisco com a construção de uma ponte e aterro lá no finalzinho da rua que ligra a rua São Francisco a outras ruas Nós sobre isso vamos conversar com os moradores da comunidade, São Chagas com o próprio prefeito e até com vereadores que acompanham o prefeito nesse início de obras aqui no bairro Novo Bacabal Ah, isso é ótimo porque até agora nunca teve um prefeito que fizesse um trabalho desse que o Edivan está fazendo Isso é uma maravilha para todos os moradores do bairro e da cidade inteira de Bacabal porque ele está fazendo obra na cidade de uma ponta a outra Isso para a gente é um motivo de felicidade, entendeu? em poder ver o nosso prefeito aqui, a nossa comunidade como eu digo para todo mundo, eu não considero o Novo Bacabal eu considero isso aqui tudo mutirão para mim é só uma comunidade só então a presença dele, de realizar esse sonho aqui de muito tempo que as pessoas estavam precisando disso aqui como o nosso projeto social que também tem aqui no bairro que ele está em busca de poder trazer um apoio para esse nosso projeto e poder ajudar a nossa comunidade, isso aí para a gente é muito gratificante Você vê no rosto da população a felicidade aonde eram as ruas que intrafegavam, que não andavam o poder público nunca andou aqui nessas ruas e pela primeira vez o poder público está andando através do prefeito Edivan Brandão através do nosso secretário de obra, Carlos Jorge que tem feito um grande trabalho nessa cidade e a gente só tem que parabenizar o prefeito Edivan Brandão que ele continue trabalhando em benefício do povo de Bacabal e hoje você com certeza está autorizando para que possa fazer essa grande construção dessas ruas não só com o pincelamento, mas também com a pavimentação a salto Parabéns Edivan e parabenizar mesmo a comunidade do Novo Bacabal Quando tu anda com Edivan, anda nas ruas junto com o Carlos Jorge aqui quando ele vê o obstáculo que nesse ali uma rua no centro de Bacabal intrafegável como os próprios moradores aqui falam que mora há 25 anos aqui no bairro e nunca chegou a um benefício aqui e ele já autorizando que seja feita a galeria que seja feito o aterro para colocar o asfalto já quando a terraplanagem estiver toda ok é um sinal que ele tem responsabilidade que ele olha por mais carente e Edivan vem aqui, vai lá, mete o pé na lama mesmo não tem negócio de dizer que não vai sujar o sapato quero parabenizar toda a equipe e dizer que a gente está junto com você prefeito, secretário e toda a equipe do governo Porque Edivan é um cara determinado, corajoso quer ver a coisa andar e a grande felicidade dele é ver o povo feliz como aqui uma rua dessa aqui no novo Bacabal que por falta de um bueiro a população não pode ir e ir e Edivan viu a situação e de imediato acionou e quer que a coisa funcione e eu quero dizer que é motivo de felicidade Bacabal estava jogado, Bacabal estava todo mundo de cabisbaixo e hoje a gente vê a felicidade no rosto de cada bacabalense é por isso que eu fico feliz em poder trabalhar noite e dia pela minha cidade nós estamos aqui agora neste momento no novo Bacabal autorizamos neste momento um aterro, uma ponte que vai passar de uma rua para outra e isso me deixa muito feliz pelo andamento pela grande construção que Bacabal está convivendo Bacabal hoje virou realmente um verdadeiro canteiro de obra e para mim como gestor, para o nosso grupo Luís que é um momento de felicidade onde a gente vê a nossa cidade avançando e avançando para o melhor